Para nós, é uma honra ter você por aqui. Uma pequena parte das pessoas que começam algo conseguem terminar, pois a maioria perde o foco e se distraem, se você faz parte daqueles que estão em busca de uma atenção plena. Fique até o final desse vídeo. Temos uma surpresa para você. Quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Você não saber quem você é, isso é um problema pequeno? Se esta pergunta estiver genuinamente queimando dentro de você, então você vem. Pranam, Sadhguru. Sou de Benguela Ocidental. Meu nome é Shuroprata Mukherjee. Eu tenho seguido por pelo menos três meses. Isso foi um alerta? Não, não. Por quê? Por quê, senhor? Eu tenho seguido nos últimos meses e tenho assistido os seus vídeos e literalmente posso dizer que sou seu fã. Mas tem uma pergunta. Eu notei que você disse que tudo o que acumulamos em nossa vida, como nosso salário, nossa reputação, a nossa riqueza, a gordura no nosso corpo também, tudo isso é... podemos dizer que é meu, mas não sou eu. Você disse, e eu tenho percebido isso, e é extremamente lógico. Claro que eu posso dizer que a casa é minha, mas ela não sou eu. Posso dizer que o corpo é meu, mas ele não sou eu. Então, o que sou eu? Então, o que sou eu? Se eu liberar tudo o que eu acumulei, se eu liberar, seja o que for, então o que eu sou? O que é a minha existência? É isso que eu quero saber. Ah, por que você está me perguntando? Por favor, sente-se. Bem, o que é você? Neste momento, o que você pensa que sou eu é apenas uma mistura de pensamentos, emoções, ideias, preconceitos, filosofias, ideologias, uma mistureba de várias coisas que você coletou? Você é um álbum de recortes? Isso não está soando bem? Não, você é um coquetel. Podemos dar um upgrade nele mais um pouquinho? Você é um buquê de flores? Tudo bem? Então, o que você é? Isso aconteceu no aeroporto de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. As pessoas estavam na fila para fazer o check-in na companhia aérea. Um homem simplesmente saiu da fila e foi direto para frente e mostrou prontamente seu ticket. A moça do balcão disse, Senhor, tem uma fila? Ele disse, não, não, estou com pressa. Ela disse, todo mundo está com pressa. Vocês estão no mesmo avião? Por favor, continue na fila. Então ele disse, você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele, prontamente pegou o microfone e disse, tem um homem aqui que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudá-lo? Então, quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Faça ela ficar cada dia mais profunda. Se você tivesse se levantado, isso é como o que você está pedindo, é como se fosse uma prece matinal, sabe? Como as pessoas rezam. Se você aprende um mantra, seu filho está fazendo algo, ei! E pode também atender o telefone nos dias de hoje. Até mesmo no templo, o sacerdote atende o telefone no meio. Essas coisas. Isso aconteceu perto do Natal. Uma senhora em Minnesota estava rezando. Ela foi ouvida pelos vizinhos. Ela estava orando. Querido Deus, por favor, desta vez, da última vez aquele velho imbecil do Papai Noel veio e confundiu minhas preces. O que eu quero é um corpo magro, esbelto e um saldo bancário gordo. Da última vez ele trocou as coisas? O motivo pelo qual estou dizendo isso é que você, por favor, dê uma olhada em todas as preces do planeta. Querido Deus, me dê isso, me dê aquilo, me salve, me proteja. Isso parece algo divino? Ou parece simplesmente subsistência? Doze anos e três meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de três anos, ciclos de dezoito meses, dezesseis meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra, ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende, ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Subsistência terceirizada? Para sobreviver neste planeta, você só precisa de quatro membros e algumas células cerebrais que funcionem. Então agora, Sadguru, tudo isso está indo bem, mas quero saber quem eu sou. Todo esse negócio de quem eu sou se tornou muito popular por causa de Ramana Maharshi, sabe? Você já ouviu falar de Ramana Maharshi? Ele não é bengala. Então, o Ramana disse, quem sou eu? E se sentou lá. Hoje em dia, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Se de vez em quando perguntam a alguém, quem sou eu? Eles acham que estão sendo espirituais. Eu estava dando aulas num programa em Los Angeles. Havia um grupo de pessoas, cerca de 150 pessoas, todas proeminentes, muitas delas eram da Nata, de Hollywood, e muitas mulheres jovens que pareciam a mesma pessoa. Elas não são irmãs, só têm o mesmo médico. E... E então, um deles diz, Sadguru, eu estava apenas ensinando para eles uma prática simples de 21 minutos. Por quê? Para que você se volte para dentro de si mesmo? Porque da maneira que você está fazendo essa pergunta, você não vai encontrar nada. Se eu disser que você é um Atman, Paramatman, coisas sem sentido, aonde isso levará? Só mais vocabulário? Veja, se eu lhe disser que você é uma alma, que é uma entidade divina, que é a Atman, que é a Paramatman, você não chegará a lugar nenhum? Você só tem mais vocabulário de tolices? Isso é tudo que você tem? Então, eu disse, estamos ensinando a você um processo simples, como voltar-se para dentro em 21 minutos? Mas você está nos dizendo isso tudo em 21 minutos? Nós temos de fazer isso tudo? Mas a Ramana Maharshi disse que você não precisa fazer nada? Eu disse, uou, uou, Ramana foi para Los Angeles? Mas a Ramana não fez nada, isso é fato? Ele simplesmente sentou assim com as pernas cruzadas? Simplesmente não fazendo absolutamente nada? Roedores vinham, mordiam e comiam sua carne? Ela infeccionava? As feridas ficavam infectadas com vermes? E ele simplesmente ficava sentado sem fazer nada? Se você puder fazer esse tipo de ficar fazendo nada, imediatamente haverá uma resposta, certo? Mas na Califórnia agora, eles fazem assim, se um mosquito picar, eles vão ligar para 190? Sim, é assim que funciona. Nesse estado, você não pergunta, então agora mesmo, se essa é uma questão existencial, não é uma questão pequena? Você não sabe quem você é? Isso é um problema pequeno? É um problema fundamental, não é? E você está se levantando e se apresentando de onde? Você veio de Bengali e tudo mais e agora está fazendo a pergunta. A pergunta que ainda não amadureceu? Se você ficasse de pé e não pudesse perguntar e as lágrimas rolassem, eu teria respondido a essa pergunta de forma completamente diferente. Mas agora é uma brincadeira, então estou brincando com você. Tudo bem? A questão está lá e é bom que a questão esteja, mas a pergunta precisa ser afiada para aprofundar. Ainda não tem intensidade suficiente para aprofundar qualquer coisa. No momento é uma pergunta casual, então agora mesmo, posso lhe dizer uma coisa, quem você é? Mas isso não faz parte da sua experiência. Se eu lhe disser algo que não faz parte da sua experiência, o que você pode fazer? Você pode acreditar ou não acreditar nisso? Se você acreditar, não estará mais perto disso. Se não acreditar, não estará mais perto disso. Se você acreditar em mim, pode ir e contar alguma história fantasiosa e positiva. Se você não acreditar em mim, pode ir e contar alguma história negativa a meu respeito. Mas você não se moveu nem um centímetro, não é mesmo? Portanto, se você genuinamente, se essa pergunta está ardendo dentro de você, se esta noite essa pergunta incomodar tanto que você não consegue dormir, não consegue sentar, não consegue ficar de pé, se isso o incomodar assim, então venha. eu lhe darei outra coisa, algo completamente diferente. Quando tantas pessoas, a diferença entre astrologia e espiritualidade é apenas isso. Esse é um assunto impopular que eu vou abordar. A astrologia está tentando lhe dizer como esses ciclos lhe prendem. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. Nós não estamos negando os ciclos. Seria estúpido negar os ciclos. Os ciclos definitivamente existem. Mas estamos olhando para as possibilidades de como você pode escapar desses ciclos. Se você vive de acordo com os ciclos, estando consciente dos ciclos, sua vida terá certa equanimidade, certo nível de sucesso, certo nível de bem-estar, certo nível de prosperidade. se você quebrar o ciclo, se você estiver constantemente procurando como se libertar do ciclo, você está procurando por sua libertação. Você está buscando apenas bem-estar ou está em busca da libertação? Essa é a questão. Você deve viver de acordo com isso. Então, agora mesmo, se sua vida está andando em ciclos, repetitividade, que você está repetidamente indo para Iru Tupalam, você entende que não vai chegar a lugar algum assim. É hora de mudar o padrão. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo mensalmente? Tenho certeza que para você não é mensal? Está acontecendo uma vez a cada três meses? Está acontecendo uma vez a cada nove meses? Isso está acontecendo uma vez a cada dezesseis a dezoito meses? Isso está acontecendo uma vez a cada três a três anos e três meses? Isso está acontecendo uma vez a cada doze anos. Eu quero que você perceba isso. Agora não comece a imaginar todo tipo de coisas, mas está acontecendo, você entende? Está simplesmente acontecendo, quer você seja capaz de perceber isso ou não, está acontecendo. Não está acontecendo apenas com suas situações mentais e emocionais. Se você estiver consciente, até as situações físicas à sua volta se repetirão. É tão estranho. É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Se estiver se manifestando a cada três meses, podemos estender para nove meses. Se estiver se manifestando a cada nove meses, podemos estender para dezoito meses. Dezoito meses, podemos estender para três anos. Podemos estender para doze anos. Ou podemos estender para 144 anos. Ou, acima de tudo, em vez de tentar se esquivar desses ciclos, podemos conduzir esses ciclos. Eu tenho conduzido meus ciclos. Cada vez que chega, minha vida muda. E ela vai mudar drasticamente nos próximos quatro a seis meses. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo. De uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Dinheiro no bolso é bom. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão? Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão? Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa? Você pode sentar e meditar? Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira? para a comida de amanhã, Tchau, seno de amanhã. Obrigado.